Olá, meu nome é Amanda Stahl, eu sou atriz, diretora e arte educadora. Aqui no festival eu vou estar com vocês nas ações formativas. O nome da minha oficina é Processos de Criação de Performances em Vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre mim e logo em seguida eu vou falar sobre a oficina. Atualmente eu faço parte de duas companhias, a companhia Façamos Assim, de São Bernardo do Campo, onde nós estamos construindo o espetáculo boneca-russa.doc e eu faço parte como diretora. E a reversa companhia de teatro, que é de Indaiatuba, interior de São Paulo, onde eu faço parte como performer e atualmente nós estamos rodando pelos festivais online com a peça, com o espetáculo, Essa Mensagem Foi Apagada. Bom, a partir disso eu vou falar que essa peça, essa mensagem foi apagada, que eu chamo de peça, na verdade eu chamo de espetáculo, porque ela é online, ela não é ao vivo, é gravada e tem essa super discussão sobre o que é o teatro, é online, o que não é, né? Mas então esse espetáculo, ele faz parte da minha pesquisa de mestrado, eu sou mestranda em Arte da Cena pela Unicamp e lá eu pesquiso o gesto social do teórico e dramaturgo Bertold Brecht. E eu pesquiso, tento entender um pouco as questões que diferem o gesto social da gestualidade, então quais são os pontos em comum e os pontos que convergem, desculpa, que contrários, né? E entender então um pouco da sua, da trajetória político-social de um guestos e pensando nele dentro de uma performance, de um teatro contemporâneo, certo? De uma estética contemporânea. Além disso, eu sou formada pela Unesp em licenciatura em teatro, como diretora pela SP Escola de Teatro e em Artes Dramáticas pelo Conservatório Carlos Gomes. Bom, falando um pouco da oficina, ela vai ser nos dias 30 de março e 2 de abril, das 10h ao meio-dia e, em poucas palavras, como é que ela vai funcionar? Ela é feita de experimentações para o vídeo. Então nós vamos experimentar diversos tipos de performance, tendo como disparador criativo questões sonoras e imagésticas, principalmente, que eu vou trazer e textuais, que eu vou pedir para vocês trazerem, mas eu vou explicar isso no final do vídeo, quais são os materiais que eu preciso que vocês tragam. E, então, nós vamos partir desses três pressupostos para experimentar, para performar em frente ao vídeo. Então a gente vai tanto se entender, se procurar nessas performances, nessas experimentações, mas sempre pensando em como ele é para o vídeo, como é que eu estou na frente do vídeo, o que é que eu quero mostrar. Então nós não vamos experimentar apenas performances, mas sim performances feitas para o vídeo, certo? O que eu preciso de vocês para essa oficina? Bom, que vocês tragam um texto de, no máximo, dois minutos de leitura para que a gente, no segundo encontro, possa experimentar a partir deste texto. Se possível, que vocês tragam um decorado ou algum texto que vocês já tenham mais facilidade. E ele pode ser um texto, uma música, um poema, um texto autoral, não precisa ser um texto, uma dramaturgia, tá bom? Que vocês venham com roupas confortáveis, muito, muito dispostos, porque vai ter bastante experimentação física e um espacinho, não precisa ser um grande espaço, mas um espacinho para que vocês possam se movimentar um pouco. Então é isso, qualquer dúvida, entrem em contato comigo, o meu Instagram é amanda__stahl, ou com o pessoal da Companhia Apocalíptica. E espero que vocês aproveitem muito o festival, que está incrível, e participem das ações formativas. Eu espero vocês na oficina. Eu espero vocês na oficina.